É, como foi feito lá o desafio, tô decepcionado, não vou mentir, porque eu pensei, imaginei que eu tinha amigos no Facebook que gostavam de mim, eu digo vou mostrar esse desafio aqui e ninguém vai comentar, vai ter o máximo sem comentário, mas aí teve mais amigos que comentou mais de mil vezes, só um amigo comentar mais de mil vezes, aí já dá pra ver né, como é que gosta da gente. Então tá aqui, vou fazer o desafio, vou fazer o desafio agora, e eu tô muito furiado, tô decepcionado, mas tem outro, eu vou cumprir o desafio, olha aqui, vou cumprir o desafio que eu prometi, mas se esse vídeo, olha pra ali, se esse vídeo chegar a 8 mil comentários e mil compartilhamento, 8 mil comentários e mil compartilhamento, eu vou fazer com a minha sogra no próximo vídeo, viu, eu vou fazer com a minha sogra o desafio do cavão. E como eu tô arretado, eu não vou fazer com sacolinha não, faço logo, é com saco de cavão inteiro, bora lá, olha, já sabe, chegar 8 mil comentários, mil compartilhamento, você vai fazer, não tem negócio de arregar não, que eu vou botar cavão na sua cabeça, é certo, eu vou ficar nessa sozinha não, minha sogra também tem que passar por essa, bora lá. Tá aí ó, eu cumpri, eu pensei que eu tinha amigo no Facebook, viu, mas bota 8 mil comentários nesse vídeo, mil compartilhamento, eu vou fazer com a minha sogra, viu. Não adianta ficar com a carinha assim não, que eu vou preparar com gosto o cavão aqui, viu. Tá feito galera, valeu.